Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Vamos voltar no tempo para uma época em que não apenas os dinossauros habitavam a Terra. Essas paisagens antigas eram dominadas por criaturas que fariam até os mais terríveis dinossauros estremecerem de medo. E quando você pensa sobre isso, provavelmente fica feliz porque hoje em dia só temos que lidar com leões, lobos e tubarões porque o mundo era muito mais difícil naquela época. Hoje mostraremos 20 animais que eram mais assustadores que os dinossauros. Você é novo nesse canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação e antes de começarmos também curta o vídeo! Número 20 O Ionodonte pertence à família dos Creodontes, uma ordem de mamíferos extintos. Essas criaturas eram carnívoros terríveis que surgiram cerca de 10 milhões de anos após o desaparecimento dos dinossauros. Mas aqui está a parte assustadora. Eles foram extintos há aproximadamente 20 milhões de anos, sem deixar descendentes diretos. Suas mandíbulas grandes quase sobrenaturais eram uma característica verdadeira e eles ainda precisavam de músculos extras no pescoço para apoiá-los. O nome Ionodonte vem das palavras gregas dente de hiena. Foi um grupo de predadores pré-históricos que agiram desde o final do Eoceno até o início do Mioceno, cerca de 40 a 20 milhões de anos atrás. Eles percorreram as planícies da América do Norte, Eurás e África. O fato de termos tantos fósseis de Ionodonte se devem às muitas espécies diferentes e à sua vasta distribuição. Também encontramos muitos espécimes diferentes deste antigo predador. Os maiores, como agagigas, eram tão grandes quanto lobos e provavelmente caçavam de maneira semelhante aos lobos, mas também necrófagos como as hienas. No outro extremo do espectro, a espécie menor H-microdon não era muito maior que um gato doméstico. Como os cães modernos que quebram ossos, o Ionodonte provavelmente quebrou o pescoço de sua presa com uma mordida rápida. Número 19 Você sabia que o Gigantopithecus, o maior macaco de todos os tempos, morreu devido ao seu imenso tamanho? Era realmente um gigante medindo até 3 metros de altura e pesando surpreendentes 500 quilos. Esse macaco gigantesco viveu nas exuberantes florestas tropicais do que é hoje o sul da China por um período impressionante de 6 a 9 milhões de anos. Mas há cerca de 100 mil anos, durante o início da última era glacial do Pleistoceno, o clima começou a mudar e isso significou a sua ruína. Descobriu-se que um enorme tamanho era uma desvantagem significativa quando as florestas se transformavam em savanas abertas e havia menos frutos para serem encontrados. Gigantopithecus era principalmente um comedor de frutas e não conseguiu se adaptar às novas fontes alimentares de gramíneas, raízes e folhas em seu ambiente. Seu corpo colossal o tornou especialmente vulnerável a mudanças em seu habitat. E aqui está outra coisa interessante. Animais grandes como gigantopithecus normalmente têm menos descendentes, o que significa que as suas populações são mais vulneráveis às mudanças ambientais. Portanto, embora esse macaco possa não ter sido o mais inteligente quando se trata de lidar com mudanças, ainda é impressionante imaginar o quão inteligente uma criatura tão gigantesca teria sido. Número 18 No pré-histórico mar de Eromanga, há aproximadamente 105 milhões de anos, um terrível predador dominava os céus, Tapungakashawi, também conhecido como Dragão Verdadeiro. Com sua imensa envergadura de quase 9 metros e um crânio de cerca de 91 centímetros de largura, era um verdadeiro fenômeno. Este voador colossal caçava presas com sua terrível boca em forma de lança cheia de até 40 dentes afiados. Se você visse, provavelmente congelaria de medo. Seu longo pescoço conectava seu crânio impressionante a um par de asas enormes, fazendo com que o parecesse uma criatura aterrorizante de outra época. Tapungakashawi não foi apenas o maior pterossauro já descoberto na Austrália, mas também um dos predadores aéreos mais assustadores de todos os tempos. Os seus vestígios, nomeadamente a mandíbula, datam do Cretáceo, período entre 145 e 65 milhões de anos atrás. Com sua anatomia única, era um caçador habilidoso capaz de descer silenciosamente sobre as suas presas desavisadas. É quase como se você estivesse em um filme de aventura pré-histórico, você não acha? Número 17 Imagine ser um crocodilo moderno, flutuando na água, pensando que você é o rei do seu entorno. Mas e se de repente você ficasse cara a cara com seu ancestral, o antigo crocodilo Pristichampsus? Esta potência pré-histórica certamente lhe daria um susto. Ao contrário dos crocodilos que conhecemos hoje, o Pristichampsus tinha várias características que o tornavam perfeito para a vida terrestre. Suas pernas eram mais longas do que as dos crocodilos modernos, permitindo mover-se com mais eficiência em terra. E aquelas pontas de cascos nos dedos dos pés? Eles forneceram aderência extra para correr em terra firme. Pristichampsus tinha até uma cauda redonda em vez de achatada, indicando que ele não nadava na água com tanta frequência quanto seus parentes modernos. E vamos falar sobre seus dentes. Eles lembravam hoje de grandes dinossauros como os tiranossauros. Com esses dentes, era um mestre em capturar e subjugar presas. Nas florestas quentes do início do Eoceno, esse crocodilo era um predador formidável. Mas com o tempo, à medida que os crocodilos se especializavam na vida aquática, o Pristichampsus desapareceu lentamente. Seu estilo de vida terrestre tornou-se menos favorável em comparação com seus parentes aquáticos. Número 16 Dolly Cohen-Shopps, um nome legal para um plesiosauro com pescoço curto, nadou há aproximadamente 94 milhões de anos durante o Mastrichtiano. Esse cara era realmente uma das estrelas do rock do mar, com suas longas nadadeiras em forma de remo, permitindo-lhes deslizar pela água como acrobatas, como pinguins no gelo. Com seus olhos grandes e aguçados, eles podiam rastrear pequenas presas como verdadeiros detetives. Suas bocas eram preenchidas com 30 a 40 dentes, mas surpreendentemente, eles não usavam para mastigar. Não, eles engoliram a presa inteira. Eles mediam de 4 a 6 metros de comprimento e provavelmente tinham uma pele super lisa. Suas nadadeiras contendo quase 100 ossos ajudavam-nos a atravessar a água com uma lança, mas eram rígidas demais para serem usadas em terra. Apesar de poder mergulhar fundo, os dolicohrinshops muitas vezes precisavam subir para respirar. Felizmente, eles não tinham muitos inimigos, exceto tubarões assustadores e o mega mosasauros tilossauros. E você sabia que existe um famoso fóssil contendo os restos mortais de um jovem dolicohrinshops? Quão legal é isso? Número 15 Mesossauro, que significa lagarto médio em grego, foi um réptil impressionante que surgiu durante o início do Permiano, aproximadamente 300 milhões de anos atrás. Ao contrário dos seus antepassados totalmente terrestres, esse animal decidiu obitar parcialmente a água à semelhança dos anfíbios pré-históricos que o antecederam. Este réptil único fez dos pântanos da África e da América do Sul seu lar. O que realmente diferenciou o mesossauro no início do Permiano foi a estrutura do seu crânio. Ao contrário da maioria dos répteis da época, faltavam aberturas nas laterais do crânio, como era típico de outros répteis. Isso o classificou como um réptil anapsídio. Apesar dessas características únicas, o mesossauro se assemelhava muito a um pequeno crocodilo pré-histórico. Seus dentes delgados provavelmente foram adaptados para filtrar o plâncton. A ideia de que esta criatura antiga caçava tanto em terra como na água torna-a ainda mais intrigante e um pouco assustadora. Número 14 Entelodon é um grupo de mamíferos intimamente relacionados aos porcos, conhecidos como o porco assassino, devido ao seu caráter aterrorizante. Essas criaturas viviam lado a lado com os oriodontes, um grupo peculiar de mamíferos parecidos com ovelhas, mas na verdade mais próximos dos camelos. Descobertas fósseis indicam que os entelodontes surgiram durante o Eoceno Médio, cerca de 49 a 37 milhões de anos atrás, na Mongólia. Eles se espalharam pela Ásia, Europa e América do Norte antes de serem extintos durante o início do Mioceno, aproximadamente 19 a 16 milhões de anos atrás. Enquanto os menores entelodontes pesavam apenas cerca de 150 quilos, aproximadamente do tamanho de um grande cervo macho de cauda branca, as espécies maiores, como dinorrios, podiam pesar até quase 900 quilos, comparável a um cavalo Clydesdale. Seus grandes crânios eram notáveis, representando cerca de 35 a 45% de comprimento total do corpo. Esses crânios também tinham saliências ósseas semelhantes a dentes, indicando adaptações para consumir alimentos duros ou rígidos, incluindo esmagamento de ossos. Como os porcos modernos, os entelodontes eram provavelmente onívoros, alimentando-se de uma mistura de material vegetal e animal. Apesar do tamanho impressionante, seus membros foram adaptados para correr em terra. Número 13 Nas vastas planícies da Argentina, uma visão notável e aterrorizante podia ser vista, imponentes criaturas emplumadas que ultrapassavam a altura de um humano. Esses eram os pássaros do terror, o único grupo de pássaros carnívoros que não voavam que já existiu. Cientificamente conhecidos como Foros racídeos, eles reinaram como os principais predadores de sua época na América do Sul. E quando dizemos ultrapassado, na verdade queremos dizer superado. A maior espécie tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava mais de 450 quilos. Eles também tinham pernas extraordinariamente longas que não apenas permitiam movimentos eficientes em longas distâncias, mas também permitiam que muitos dos Foros racídeos maiores atingissem velocidades incríveis. Embora as estimativas de sua velocidade variem, acredita-se que os maiores membros desse grupo poderiam atingir velocidades de pelo menos 45 quilômetros por hora. Apesar de sua habilidade como corredores, eles provavelmente usavam táticas de emboscada para se aproximarem de suas presas. Suas pernas equipadas com garras afiadas serviam a diversos propósitos. Eles podiam arrancar a carne das carcaças e as aves também podiam usar o peso do corpo para exercer pressão sobre as presas e remover pedaços de carne. Número 12 Doriaspis, um antigo peixe sem mandíbula, nadou nos oceanos durante o início do Devoniano e tinha um formato corporal marcante e peculiar. Seu corpo era coberto por uma armadura em forma de jarro, com grandes placas branquiais salientes e curvadas ao lado do corpo do quadradão. Além disso, Doriaspis tinha uma cauda longa e flexível e um focinho alongado e fino projetando-se para a frente. Duas projeções finas em forma de pregos também emergiram das laterais da cabeça-corpo, quase em ângulo reto com o focinho frontal. Embora a função exata desses três espigões permaneça incerta, especula-se que os espigões traseiros apontando para os lados podem ter atuado como hidroaviões, ajudando a manter uma posição de natação plana. A ponta frontal, por outro lado, pode ter sido usada para agitar sedimentos moles, expondo pequenos invertebrados e matéria orgânica. Essas fontes de alimento poderiam então ser atraídas para a boca sem mandíbula do peixe. O formato corporal peculiar de Doriaspis gerou discussões sobre o seu estilo de vida. Duas hipóteses principais surgiram. A primeira sugere que viveu principalmente nas camadas superiores da coluna de água como nadador pelágico de superfície. A segunda hipótese propõe que se tratasse de um escavador bentônico, residindo nos sedimentos do fundo do oceano e se alimentando. Número 11 A origem de grandes criaturas marinhas predadoras começou há aproximadamente 245 milhões de anos com um poderoso Ictiosauro chamado Talatoarcon Saurófago. Talatoarcon também era conhecido como o governante dos mares devorador de lagartos. O que tornou essa criatura tão especial não foi apenas a sua aparência impressionante, mas também as suas habilidades de caça. Enquanto a maioria dos Ictiosauros tinha dentes simples e pontiagudos para capturar presas pequenas e escorregadias, o Talatoarcon tinha um arranjo dentário único. Seus dentes tinham cerca de 10 centímetros de altura e possuíam uma coroa de 5 centímetros, com aparência em formato de folha e duas arestas cortantes. Embora não fossem serrilhados, esses dentes se assemelhavam aos de outras criaturas marinhas aterrorizantes, como os mosassauros e os grandes pliossauros. Talatoarcon apareceu apenas 5 milhões de anos após o evento de extinção em massa mais devastador de todos os tempos. Isso mostra que alguns oceanos poderiam recuperar rapidamente após um evento tão catastrófico. Essa criatura pré-histórica também é uma descoberta significativa no mundo fóssil porque é um dos primeiros predadores marinhos conhecidos que caçavam grandes animais marinhos, colocando-os no topo da cadeia alimentar. Número 10 Nos pântanos ao longo do Rio Grande, no Texas, há cerca de 70 milhões de anos, vagava uma criatura que era ao mesmo tempo impressionante e aterrorizante, Ketzalcoatlus. Ketzalcoatlus era um pterossauro medindo até 3,7 metros de altura e uma enorme envergadura de 11,3 a 12,2 metros. É conhecido como o maior animal voador da história da Terra. Mas você pode se perguntar como ele conseguia andar com asas tocando o chão e como um animal tão grande conseguia voar. Com um pescoço de 1,80 e um crânio de 1,20 de altura, era basicamente uma cegonha tomando esteroides. Ele viveu aproximadamente 68 a 66 milhões de anos e desapareceu com o fim da era mesozoica, deixando grande parte de sua biologia um mistério. Sugere-se também que o Ketzalcoatlus ficava em pé, atingindo uma altura de mais de 5 metros igual ao de uma girafa. No chão, seu bico oferecia uma visão ampla dos arredores. Com a sua estatura, era o maior carnívoro do continente, ainda maior que o Tiranossauros rex, embora este ultrapassasse em peso. Número 9 Arquitodus, também conhecido como urso gigante de cara curta, é o maior mamífero carnívoro que conhecemos do Pleistoceno da América do Norte. Na verdade, pode até reivindicar o título de maior animal carnívoro desde o desaparecimento dos dinossauros no final do Cretáceo. Este urso era, sem dúvida, o corredor mais rápido de sua espécie e tinha uma constituição mais esbelta e longa do que os ursos modernos. Ao caminhar, ele tinha impressionantes 1 metro e meio de altura nos ombros, mas, quando estava sobre as patas traseiras, podia atingir uma altura de 3 metros e 70. Ao contrário dos seus homólogos contemporâneos, Arquitodus tinha dedos que apontavam para a frente, permitindo-lhes mover-se com rapidez e agilidade. Apesar do seu enorme peso de mais de 680 quilos, acredita-se que tenha atingido velocidades superiores a 64 km por hora. A estrutura do crânio e os dentes dilacerantes de Arquitodus sugerem que uma dieta altamente carnívora. Suas órbitas oculares amplamente espaçadas e voltadas para a frente proporcionavam excelente visão, enquanto seu focinho curto e largo sugeria um olfato apurado. As mandíbulas do urso, notavelmente largas em proporção ao seu tamanho reduzido, juntamente com as enormes inserções musculares, conferiam-lhe uma mordida poderosa e a capacidade de esmagar ossos para obter medula nutritiva. Número 8 Conheça Nuralagos rex, o rei dos coelhos de Menorca, pesando impressionantes 12 quilos. Esse coelho gigante era cerca de 6 vezes maior que o atual coelho europeu, Orichtolagos Conheça Nuralagos rex viveu aproximadamente 3 a 5 milhões de anos atrás, e é possivelmente um dos primeiros exemplos conhecidos do domínio da ilha na evolução dos mamíferos. De acordo com essa regra, os animais nas ilhas mudam frequentemente de tamanho, com os animais grandes tornando-se menores e os animais pequenos tornando-se maiores. Esta mudança é frequentemente atribuída a fatores como a menor quantidade de comida ou a ausência de predadores no continente. Para o Nuralagos rex, a ausência de predadores permitiu que esse coelho atingisse enormes dimensões. Também perdeu a capacidade de saltar e adaptou-se a uma vida subterrânea, onde provavelmente desenterrou raízes e tubérculos para comer. Devido à falta de predadores, também sofreu diminuição da visão e da audição. Este coelho gigante viveu numa ilha no Mediterrâneo Ocidental durante o Plioceno. Os seus antepassados provavelmente chegaram à ilha há cerca de 5 milhões de anos, durante um período conhecido como a crise de salinidade messiniana. Número 7 Sarcosuchus é uma espécie de enorme réptil semelhante a um crocodilo que agora está extinto, mas que já governou a Terra e está entre os maiores répteis de sua espécie. Ao contrário dos crocodilos modernos, esses gigantes continuaram a crescer ao longo de suas vidas, e seu nome na verdade significa crocodilo de carne em latim. Quando totalmente crescidos, podiam atingir um comprimento impressionante de 11 a 12 metros e pesar em média cerca de 8 toneladas. Com olhos telescópicos e focinho comprido, que chegava a 75% da cabeça, estavam perfeitamente adaptados para a caça. Devido ao seu enorme tamanho, Sarcosuchus tinha a capacidade de atacar grandes dinossauros. Eles eram mestres em surpreender suas presas, espreitando na beira da água ou abaixo da superfície da água até o momento certo para atacar. Num piscar de olhos, eles emergiriam e capturariam suas presas. Quando não estavam caçando, esses répteis gigantes parecidos com crocodilos aproveitavam o sol nas margens dos corpos d'água. Mas quando ameaçados por predadores maiores como o argentinosauro, eles mergulhavam rapidamente na água em busca de proteção. Número 6 Na primavera de 1923, pesquisadores montaram um acampamento em Irdimanha, conhecido como Vale das Joias, na Mongólia interior. Durante a expedição, eles descobriram o crânio notavelmente bem preservado de uma criatura gigantesca com quase 90 centímetros de comprimento. Essa criatura, chamada Andriusarcus mongoliensis, é o único exemplar conhecido desse tipo até hoje. Ele vagou pela terra há aproximadamente 45 milhões de anos e foi estimado em cerca de 1 metro e 83 de altura no ombro e cerca de 3 metros e 60 de comprimento. Isso torna o maior predador terrestre conhecido de todos os tempos. O que realmente torna o Andriusarcus único é sua estreita relação com hipopótamos e baleias, mostrando quão diversos podem ser os caminhos evolutivos de diferentes espécies. Com seu tamanho impressionante, ganhou o apelido de triturador de ossos. Essa terrível fera viveu durante o Eoceno, cerca de 32 a 60 milhões de anos atrás. Com seu focinho longo, dentes afiados e molares planos, ele poderia facilmente esmagar ossos. Se foi ativamente caçado ou eliminado, permanece um mistério. Mas o seu crânio colossal sugere que poderia ter o dobro do tamanho de um urso pardo, confirmando seu estatuto como o maior animal terrestre do seu tempo e talvez de sempre. Número 5 Duncleosteus é o maior placoderme que já existiu, estimado em 3 a 8 metros de comprimento. Este peixe antigo, como todos os placodermos, tinha uma armadura externa resistente e semelhante a um tanque, cobrindo sua cabeça, mandíbulas e tórax. Seu estilo de vida lembrava-o de um tubarão pelágico, mas era muito mais robusto e, como um dos primeiros verdadeiros predadores de ponta da terra, ocupava uma posição dominante. Podia consumir praticamente qualquer animal que encontrasse e tinha poucos inimigos naturais. Isso se deveu em parte ao seu enorme tamanho e à notável estrutura de suas mandíbulas. As placas ósseas que formavam suas mandíbulas foram transformadas em presas e pontas longas e cortantes. Além disso, as mandíbulas superior e inferior raspavam uma na outra, resultando em autoafiação. Essas adaptações permitiram que Duncleosteus perfurasse qualquer animal de sua época, desde as grossas conchas dos amonites até outros placodermes armados com armaduras. Curiosamente, foram encontradas evidências de marcas de arranhões e perfurações na armadura de outros Duncleosteus, sugerindo que eles até atacavam uns aos outros. Número 4 Deinotério foi um gigantesco mamífero terrestre do mioceno superior ao Pleistoceno inferior e pertencia às maiores criaturas do seu tempo. Os comprimentos variavam de 3,5 a 7 metros, com altura de ombro de 3 a 5 metros e peso de até 12 mil quilos. O nome Deinotérium, do grego para besta terrível, reflete seu imenso tamanho e aparência impressionante. Durante milhões de anos, compartilhou o mundo com outros gigantes como Broncotérium e Calicotérium, conhecidos como bestas do trovão. Mas o que realmente se destacou no Deinotérium foram suas presas curtas e curvadas para baixo. Inicialmente pensou-se que essas presas eram utilizadas para escavar em habitats de água doce, mas mais tarde foi revelado que utilizavam seus membros anteriores para esse fim. As presas provavelmente serviam como picaretas ou para quebrar galhos. Embora o Deinotérium tenha sobrevivido por muito tempo, populações isoladas acabaram desaparecendo há cerca de 12 mil anos, logo após o fim da última Idade do Gelo. Alguns acreditam que a mudança nas condições climáticas foi a causa, enquanto outros pensam que a caça precoce ao Homo sapiens pode ter contribuído para o seu desaparecimento. Essas criaturas gigantescas continuam a fascinar até hoje como símbolos de uma era passada de gigantes na Terra. Número 3 Helicoprion, a misteriosa criatura fóssil que intriga os cientistas há anos, é um dos maiores enigmas da paleontologia. Esses redemoinhos fossilizados de dentes alongados que lembram versões primitivas de serras circulares cativaram a imaginação de pesquisadores desde sua descoberta. Helicoprion apareceu pela primeira vez no Devoniano e por fim desapareceu durante o Triássico Inferior. Inicialmente os fósseis enrolados assemelhavam-se muito a conchas enroladas de amonites e nautiloides abundantes no registro fóssil marinho. Mas logo os paleontólogos perceberam que essas formas petrificadas pertenciam na verdade a um peixe parecido com um tubarão. O que tornou o Helicoprion verdadeiramente intrigante foi a ausência de dentes superiores. A espiral de dentes representava todo o arsenal dentário da criatura. Mais informações foram obtidas a partir de fragmentos do crânio do Helicoprion, revelando que não era um tubarão típico, possuía uma articulação dupla única de sua cartelagem craniana, característica de um grupo de peixes cartelaginosos denominados Eucondrocefale. Embora alguns possam supor com base na sua aparência que foi um percursor dos tubarões modernos, na verdade pertencia a um ramo separado dentro do antigo mundo dos peixes. Mas imagine o seguinte, se esses dentes representam apenas uma porção do helicóprio, quão aterrorizante deve ter sido o resto dessa misteriosa criatura? Número 2 Na era cenozoica, que começou há aproximadamente 65,5 milhões de anos, uma extinta preguiça terrestre gigante chamada Megatérion percorria a América do Sul. O nome científico dessa enorme preguiça se traduz como o Grande Fera da América. Apesar do seu imenso tamanho, que poderia chegar a 4 toneladas, os fósseis confirmam que eram parentes das preguiças modernas. Durante esse período, o Megatérion passou por uma evolução notável, resultando em um tamanho comparável ao de um elefante moderno. Equipado com enormes garras e dentes, alimentava-se principalmente de folhas de árvores e arbustos. Seus dentes foram especialmente posicionados nas laterais das mandíbulas para facilitar o consumo de plantas. O Megatérion era surpreendentemente 10 vezes maior do que as preguiças contemporâneas, e é interessante notar que coexistia com os humanos, como evidenciado pelos fósseis com marcas de corte. Isso sugere que essas preguiças gigantes fazem parte da dieta humana há milhares de anos. Número 1 Durante o Paleoceno, aproximadamente 58 a 60 milhões de anos atrás, ocorreu um evento significativo em uma região que havia se recuperado recentemente de um enorme impacto de asteroide. Esse evento deu origem às florestas tropicais que hoje existem ao longo do Equador. Nesta paisagem exuberante e densa, saturada de umidade e pântanos, Titanoboa encontrou amplos esconderijos. Titanoboa era uma espécie de cobra gigante que coexistia com outras criaturas enormes, como crocodilos de cerca de 4 metros e tartarugas de cerca de 2 metros e meio. Embora se assemelhasse a anacondas de 14 metros, Titanoboa era um terço maior do que a maior cobra existente hoje, a sucuri verde. Devido ao seu imenso tamanho, a maior cobra do mundo não poderia viver nas árvores. Em vez disso, habitava principalmente o solo, perto de fontes de água. Permaneceu quase sempre inativa, esperando pacientemente para emboscar sua presa. A poderosa mordida da Titanoboa permitiu dominar e consumir inúmeras tartarugas gigantes ou crocodilos, que infelizmente se tornaram suas vítimas. Depois de engolir as presas inteiras, ela as digeria durante meses, sustentando-se comendo 3 a 4 vezes por ano. Qual animal pré-histórico você gostaria de ver ressuscitado? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!